Irmã já vem A tabaco estocam pra saudar o chum E a outra enrolada chamam o mundo Com danças de guerra medem a opum Cantos de beleza soam ao chum Soam ao chum da xangota, hein? Tem a mama, da nanã, tem Tem uma caça É meu irmão, é meu irmão É meu irmão, é, é meu irmão É meu irmão, é meu irmão É meu irmão, é, é meu irmão Irmã já vem Neste candomblé Todos lhe têm fé Oxalá vem Vem marchar também Tantos filhos tem Irmã já é A deusa do mar, oxalá, é Deus da criação, meu irmão Pra xangota, hein? Pra xangota, hein? Tem a mala, pra nanã, tem Fui, meu irmão, é meu irmão É meu irmão, é meu irmão É meu irmão, é, 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 é meu irmão O que é isso?